O governo de Moçambique está a virar piada para os terroristas e, em breve, o povo não vai mais levar a sério. Os terroristas que são caçados desde 2017 estão a aliciar o povo, oferecendo dinheiros que partem dos 100 meticais aos 2.500 meticais por pessoa. Enquanto isso acontece, o governo e seus aliados não conseguem acabar com a ronda de fome que assola aquela população. De onde vem o dinheiro dos terroristas e por que razão eles fazem tal coisa? Segundo Venacio Mondlane, há bairros em Cabo Delgado, onde são movimentados altos dinheiros resultantes do contrapalho de pedras preciosas. Você é muito bem-vindo a este vídeo, onde verá a vergonha na qual o nosso governo está mergulhado. Compra e venda de forma fácil e rápida pelo maisvendas.co.mz. Vá à sua loja de aplicativos, pesquisa por maisvendas.co.mz e baixa. Habilita as notificações. A seguir, é só pesquisar pelo que deseja comprar e fecha a bolada. Maisvendas.co.mz. Links na descrição. Desde 5 de outubro de 2017, estão lá em Cabo Delgado, terroristas que, dada sua resistência até hoje, são fortes que as forças do governo e seus aliados. Já lá se irão seis anos que os terroristas vêm matando e queimando tudo o que vêm pela frente e, com isso, o governo perdendo mais crédito social. Estão lá pessoas deslocadas, escolas queimadas, bombas de combustível vandalizadas, bancos igualmente destruídos, hospitais, entre outras infraestruturas de alto valor social. No dia 27 de janeiro, o site Akarta noticiou que um grupo de mais de 30 homens do terrorismo teriam se reunido com a comunidade local para ouvirem de perto as inquietações do povo. E, claramente, com isso, fazer algumas promessas e a única coisa que eles pediram ao povo foi que a mesma comunidade limpasse a sua aldeia. Não houve tiros, não houve barulho nem agressões. Muito pelo contrário, os mais de 30 homens foram para lá com uma missão. Cuidar dos mais velhos, no seu ponto de vista, oferecendo a eles dinheiros que partem dos semeticais aos 2.500 medicais. Após tal interação com o povo, provavelmente o povo se tenha, diante daqueles cidadãos, sentido mais seguro. Houve no meio daquele povo quem tentar alertar as forças oficiais da presença daqueles mais de 30 homens. Mas, até quando eles tiveram a informação, já era tarde. Aqueles mais de 30 homens já se haviam escapulido. Não estavam mais ali. O que, essencialmente, foi dito por aqueles mais de 30 homens, até aqui, continua um mistério. Mas, de forma clara, aquilo foi uma forma de se mostrarem mais poderosos diante do povo que o governo do dia. Recorde-se que, há notícias atrás, sabemos que os terroristas, para mostrarem o seu poderio militar, atacaram as bases militares do governo e deixaram de lado o povo indefeso. Sobre a proveniência do dinheiro que alimenta o terrorismo, amanhã vai estrear um altíssimo vídeo e conta, de forma clara, quanto dinheiro sai do contrabando dessas pedras preciosas. E o que é que se faz com esse mesmo dinheiro. Você não pode perder porque está super nice o vídeo. Se liga porque amanhã tem esse vídeo. Até amanhã. Fui.